Opa, beleza? É nóis de novo. Vamos trocar a cordinha desse varal aqui, ó, de varetas individuais, tá? São varetas individuais. Vamos trocar a cordinha dele aqui, tá? Eu já tenho essa cordinha aqui, tá? Mas você aí na sua casa, você vai ter que ver mais ou menos, ó, esse varal aqui, ó, pra essa altura aqui, deu mais ou menos sete metros cada vareta. Deu aproximadamente sete metros de cordinha, tá? Pode ser que na sua casa aí, que aqui é um pouquinho mais alto, ó, aqui embaixo, ó, pode ser que seja um pouquinho menos. Nesse caso aqui tá sendo sete metros pra cada vareta, ó, sete metros de cordinha pra cada vareta, tá? Então aí você vai ter que calcular quantas varetas são, vezes sete, aí você vai ter a quantidade de cordinhas que você vai precisar, tá? Essa aqui é uma suposição, tá? Pode ser que na sua casa aí, no seu local, a metragem seja um pouquinho diferente. Mas aqui, nesse caso aqui, tá sendo sete metros cada vareta, tá? Então aqui, ó, ó, já vou tirar essa velhinha que tá aqui, ó, deixa eu mostrar aqui como é que ele fica. Ó, ele fica aqui dentro, tá, ó. Ó, o outro, o outro aqui tá com acabamento. É só você pegar um, pega o alicate, aqui, ó, gira e puxa, tá? Aí você segura com uma mão aqui, pega o alicate, gira e puxa, tá? E a gente separa aqui as vareitas e cordinhas. Agora eu vou, ó, eu vou cortar aqui, vou cortar sete metros a cordinha pra gente fazer o preparo ali. Beleza, gente, ó, aqui tem sete metros de cordinha, tá? Então eu vou subir aqui na escada. Ó, ó, aonde que vai ficar já tá aqui, né? Um do seu aí também já vai tá. De um lado do seu aí, provavelmente vai ter um duplo, uma rodana dupla. E aqui é uma só, uma rodinha, tá vendo? Ó, pega uma cordinha, uma ponta, tá? Você vai passar primeiro desse lado aqui, ó, que tem as duas rodanas. Passa uma cordinha, puxa e passa lá na outra. Ó, e você desce. Beleza, deixa essa aqui. Agora você pega outra ponta aqui, tá, ó? Outra ponta aqui da cordilha, ó. Ó, peguei outra ponta. Agora você passa aqui no outro lado aqui, ó. E já puxa pra baixo. Então você já tem as duas pontas, ó. Aqui pra baixo. Esse que ficou o arco, é o que vai segurar aqui depois, ó. Vem aqui. Então eu vou pegar uma ponta aqui, ó. Você vai colocar aqui dentro, ó. Ó, então passa por aqui e sai aqui, tá? Aí aqui você vai dar um nó. Eu tô dando dois nozinhos aqui. Beleza, ó. Aqui, o que que eu tô fazendo também? Aqui é o ferro, ele fica raspando também o ferro. Eu tô pegando um pedaço de fita isolante. Aqui é pra durar um pouquinho mais, né? A cordinha. Ó, eu passo bem aqui. Tá? Aí eu puxo. Isso é se você quiser fazer isso, tá? Porque o normal de fábrica não faz isso não, tá? Isso aqui é um reforço pra durar mais a cordinha que eu tô fazendo. E eu pego uma uma fita crepe só pra ficar branco aqui, pra não ficar pretinho, né? Tá? Isso é tudo se você quiser fazer isso aqui, tá? Se não quiser, é só amarrar a cordinha. Beleza, ó. Agora a gente vai pegar a outra aqui, ó. A outra. Passar aqui também. Ó, mas agora eu já vou pegar aqui, ó. E já vou ir medindo mais ou menos aqui o alinhamento, ó. Ah, tá bom. Como é que você tem de tempo hoje? Tem mais coisa? Dependendo, eu ia ver só se você consegue olhar lá no bosaico de chuveiro, se é uma coisa mais complicada ou não. Tá bom. Eu olho. Beleza, eu olho. Aí você pode dar um nó aqui e depois dá pra regular depois, né? Só que eu não dou um nó forte agora aqui, eu só vou testar por enquanto. Ó, eu amarrei. Ó, e aqui é aquela parte. O sobe e fecha. Só que eu preciso achar agora... Cadê? Deixa eu cortá-la aqui. Ó, não sei se o de vocês vai ter isso aqui. Se for igual, tá? Então eu vou passar aqui, ó. Tá? Agora assim, ó, você... Pera aí, deixa eu tirar o celular aqui. Aí, ó, eu vou colocar aqui e vou vir mais ou menos, ó. Aqui ficou um pouquinho alto, então eu vou abaixando, ó. Antes de dar o nó. Ó. Só que aqui ele ainda tá... Acho que tá... Se ficar desalinhado, é só você puxar uma cordinha, uma só. Ficou o lado que é. Ó lá, ó. Ó, esse aqui, ó. Então eu posso puxar aqui um lado só. Vejo aqui, ó. Um. Ó, beleza. Agora sim que eu dou o nozinho aqui dentro, ó. Dou o nó aqui, que o nó fica aqui dentro. Pera aí, deixa eu dar uma pausa aqui. Ó, então deu o nó aqui. Agora ele se esconde aqui, ó. Fica aqui dentro, ó. Só vou aqui. Beleza. Ah, e aqui, esqueci de pôr... Eu vou pôr a fita isolante aqui. E depois, é só você pôr os seus acabamentos que tiver aí, né? Corta o excesso aqui, ó. Ó, corta o excesso. E... E põe o acabamento do seu aí, tá? Aí outra coisa que tem que fazer aqui é dar os nozinhos, né? Você tem que dar os nozinhos aqui também, pra fazer as regulagens. Ó, você puxa, né? E vai dando o nó. Um. Um. Outro nó. Outro nó, que é pra fazer a regulagem. Ali, ó. Ainda tem que fazer mais um aqui, ó. Fazer mais um aqui, ó. Aí você vai regulando a altura que você quer. Com o nozinho. Até chegar no último. Ó. E aí você que vai vendo aí os nozinhos que você vai precisar fazer. Beleza? Última dica. Lubrificar as cordinhas. Ó. 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 E dura muito mais tempo o seu varal. Desingrepante. Qualquer marca, tá? Ó. 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 Pode cortar aqui, cortar também, o restante. Depois alinhar, alinhar esses outros aqui também. Mas é isso. Deixa o like aqui, se inscreva. Fui.